Multiverso Animado apresenta Tchongo e seus amigos Pim, Mário! Você capturou a princesa Piki! Isso não se faz! Eu irei salvá-la! Que princesa que nada! Essa aqui não é a princesa não! É a princesa sim! Não tente me enganar, seu Tchongo! Não é não! Calma, gente! É a princesa sim! Não é não! É sim! Não é não! É sim! Não é não! Essa aqui é a Carol! A minha namorada! Tchongo, eu já disse que eu não sou a sua namorada! Bravo! É isso mesmo! Ela não é sua namorada! Sabe por quê? Porque ela é minha namorada! Ela está apaixonada por mim! O quê? Como é que é? Mamma mia! Meu nome é Barry Allen! Eu sou a pessoa mais rápida do mundo! E ninguém é tão rápido quanto eu! Nem o Superman! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Sai da frente! Mas o quê? Como assim? Como é que ele conseguiu me ultrapassar? Quacamole! Quase que não deu tempo! Eu sou o Batman! Eu sou o Batman! Eu é que sou o Batman! Você está enganado! Eu é que sou o Batman! Flash! Você bagunçou o multiverso de novo? Como assim? Não! Eu é que sou o Batman! Não me venha com essa! Eu é que sou o Batman! Não seja tonto! Eu sou o Batman! E ponto final! Você não sabe o que está dizendo! Eu é que sou o Batman! E eu sou o Tchongo! Uau! Que legal encontrar todos vocês aqui! E já que está todo mundo junto! Que tal a gente tirar uma selfie? Dois Batmans! A Mulher Maravilha! O Flash! E o Coringa! É o Coringa! Não deixe ele escapar! Quacamole! Se eles não queriam sair na selfie! Era só ter falado, né? Não precisava sair correndo! Eu, hein? Ai! Olha, mas que abusado! Figosado! Eu, hein? Esses memes de internet estão cada vez mais malucos! Olá, tudo bem? Eu sou a Barbie Mas afinal, quem é você? Eu sou o Tchongo E o que você estava fazendo escondido no meu carro, hein? Eu pensei que fosse o carro da Carol Eu ia fazer uma surpresa pra ela E quem é essa tal de Carol? A Carol é a minha namorada Sério? Que legal! Eu também tenho um namorado, sabia? E qual é o nome do seu namorado? Quem? O seu namorado O que tem ele? Qual é o nome dele? Quem? Como assim, quem? Eu tô perguntando do seu namorado Qual é o nome dele? Quem? Eu já disse, quem? Guacamole, eu desisto Bom, já que estamos no carro Você pode me dar uma carona até em casa? Sim, claro Puxa, você é todo cor de rosa Eu adoro a cor rosa, sabia? O que? A Barbie está namorando com outro cara? Ah não! Onde foi que eu errei? Cuau! Cuau! Ahhhhhっ!! Ora, ora, o que temos aqui? Um bichinho azul e fofinho! O que aconteceu? Jogaram um tijolo na minha cabeça! Tá um pouco escuro, mas eu tô conseguindo ver! Tem alguém lá em cima, lá no alto do prédio! E ele tá rindo da nossa cara! O Gil que acha engraçado... Caramba! Isso quase nos acertou! Ei! Cuidado aí, meu rapaz! Vai ficar jogando objetos em cima da gente, é? É... Tá começando a ficar perigoso essa brincadeira! O Gil que acha engraçado... Olha que abusado! Por que que você não joga a sua avó, hein, ô? Me tacaram uma velha! O que foi? Posso dizer? Pode! Você é muito gato! Obrigado! Acho que tínhamos que sair... Não! Eu não posso! Por quê? É que eu estou apaixonado pela Carol! Não sou bonita o bastante pra você? Você é linda! Mas eu prefiro a Carol! Eu sei que você quer! Tá estampado na sua cara! Além disso, está faltando uma coisa em você! O quê? Você pode ser a Trister, feito a Viúva Negra dos Vingadores... Mas você não tem o charme da Carol! Que cruel! Ah, não fica triste! Certeza que um dia ainda vou te namorar! Mas você é insistente mesmo, hein? Eu não vou desistir! Olha, mas que abusada! Inscreva-se no canal Multiverso Animado e clique no sininho para receber as notificações com as novidades! Até o próximo vídeo!